Fala aí galera, tudo bom? Bom dia! Mais um vídeozinho pra moçada aí Bom galera, eu tô aqui mostrando pra vocês Tô indo trabalhar via Dover E fazer uma filmagenzinha Ontem nervou um pouquinho E agora tá chupendo Pra que vocês possam ver como ficou Cara, é muito bonito, fica muito fininho assim Branco, por cima das árvores Muito legal mesmo, ó, é bonito Dá um tom bem legal, né O tempo tá muito fechado, vocês podem ver Tá chupendo Tá muito devagar porque Tá meio perigosa a pista Tá escorregadinha também Mas é isso aí galera Mas é isso aí galera Vocês fizeram um rolézinho comido aí A gente sai em Randover Bem legal mesmo, bem E aí Eu vou de bola lá por aí A parte que ele tá bem branca Tá vendo? Tem da neve aqui Tem da neve aqui Tem da neve aqui Tem da neve aqui E aí E aí E eu É isso aí galera Bem frio, bem frio mesmo Ó São 7 horas da manhã Já tá clareando o dia ainda No inverno No inverno mesmo O sol O sol só sai 7 e meia da manhã 8 horas E se põe em 5 horas Já no verão 6 horas 6 horas da manhã 6 horas da manhã Já tá aparecendo E 8, 9 horas da noite O sol ainda tá Na alta ainda Informaçãozinha pra galera aí Se quiserem vir aí Vocês vão enfrentar isso aqui Mas vale a pena viu gente Vale a pena Ó Fluxo de carro já bem intenso Nessa hora Né Que é bom porque vocês podem ver ó Cada mão aqui são São 4, 5 faixas Então Flui muito bem Aqui O trânsito E é isso aí galera Até mais tarde Valeu E é isso aí galera